Gosto né? E olha galera, olha o FPS mano, nossa doido, olha isso parça, nossa chegando a 2500 FPS, outra print aqui velho E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, e galera esse que eu estou aqui para trazer mais um vídeo aqui para o canal né galera É o seguinte mano, hoje eu estou aqui para trazer um vídeo que vocês tanto esperam, que é o vídeo de mostrando a minha textura que eu estou usando Que eu estou usando literalmente todos os dias, tá ligado? E tipo, cara, nas lives, o dia que eu estou jogando com ela, eu estou usando ela Nossa, eu buguei tudo aqui agora, mas vocês entenderam Bom galera, vocês estão vendo ali que tipo, eu diminui a renderização aqui, não sei se vocês podem ver que a renderização está no 2 A animação está tudo desligado, eu coloquei no rápido, não está tudo no mínimo, mas tipo, está quase tudo no máximo e ao mesmo tempo no mínimo, tá ligado? E eu consegui chegar a 2000 FPS aqui, não assim eu consegui, tá ligado? Mas tipo, é uma textura que é muito boa, além de ser muito boa, ela tira muito FPS E galera, eu estou aqui para trazer esse vídeo para vocês, eu espero que vocês gostem, vocês tanto que pediram Então eu estou aqui para trazer, cara, literalmente eu quero pedir Ai, consegui fazer aqui a MLG Está dando uma lagadinha aqui, mas não, está não, mentira Bom galera, tipo, nossa mano, deu uma lagada aqui, velho Porque tipo, eu parei de gravar, esse mapa está renderizando Deixa eu renderizar o mapa primeiro, pera aí Deixa eu vir cá, deixa eu aumentar a renderização É porque tipo, quando eu, eu acabei de iniciar o mundo e baixar o mapa E também galera, lembrando, tem esse céuzinho assim, tá ligado? O céu bem bonitinho assim, tá ligado? Deixa eu também fazer o que? Agora eu vou ligar as partículas, era só para mostrar para vocês Que tipo, a gente deixa em muitos FPS, tá ligado? Fica muito bom mesmo, esse negócio E deixa eu mostrar o fogo para vocês Eita, eu vou morrer aqui, cara Ai, beleza Tipo, é um fogo baixo É meio que default tudo, tá ligado? É uma default muito boa até, ó Tipo, é bem default mesmo, tá ligado? E... E é isso aí, cara Deixa eu pegar aqui os outros itens Pera aí Vou pegar esse aqui Pera aí Não dá para pegar não? Ah tá, eu também estou Barra Game Game Mod 1 Pera aí Aí, beleza Agora eu vou conseguir pegar aqui Ok Deixa eu vestir essa minha roupa Nossa, mano Eu estou meio lerdo Porque hoje eu nem joguei Minecraft E galera, ó Tipo, ó É bem bonitinha mesmo, tá ligado? Ela deixa a textura Ela deixa a gente mais gordinho, tá ligado? Como se a gente tivesse uma elevação No nosso corpo, tá ligado? E tipo Deixa eu pegar essa de diamante aqui Nossa, eu fiz assim Pera aí Deixa eu pegar essa de diamante aqui Tipo, as armaduras, mano Ela não muda muito não, tá ligado? Mas tipo, ela deixa a gente mais fofinho, cara É isso que eu percebi Deixa eu dropar isso aqui O que eu estou fazendo? Estou quebrando os blocos, cara Meu Deus, mano Tem um village ali que está sofrendo, né? Mas os itens aí do HG Os itens que vocês gostam de usar Aqui é alguma partícula Deixa eu ver Aqui é a partícula do Sharp Dos danos, né? Acho que é isso Deixa eu ver Espada de madeira Essa aqui é a partícula dos Critical Aí a partícula do Critical Usa mais estrelinhas Aqui não tem nada de mais Ah não A partícula do Sharp Não é essa aqui, né? Pera aí A partícula do Sharp Não é essa azul Bem bonitinho mesmo, galera Nossa Eu estou com as armaduras, mano Deixa eu dar Para clear Para mim aqui, beleza? E galera Tipo, não tem muita coisa Para mostrar nela, não Ela é uma textura Para tudo, tá ligado? Eu acho que é PvP Skawars Olha o Cacto aqui também Bem bonitinho Bem padrãozinho Tudo bem padrãozinho, galera Mas tipo, com gosto de Quero mais, tá ligado? O Grand Eiton ali também Para quem quiser Quem joga HG O céuzinho muito bonitinho, galera Olha que céu bonito, mano Meu Deus, velho Olha isso, velho Que céu caprichado, né? Deixa eu fazer aqui Barra Time Pera aí Time 7 13 mil Pera aí 1 2 3 Olha para você ver, galera Que céu bonito, mano Que céu bonito Esse pau Um dos melhores Céu Então, galera Vou fazer o seguinte, mano Se vocês querem muito Essa textura, galera Muito, muito, muito Essa textura O que a gente vai fazer? Vamos pedir 70 likes Aqui nesse vídeo, galera Tipo, é muito É muito Para o canal Tipo, o feed do canal Ela é um pouco muito Mas, cara Tipo, mano Vale a pena Essa textura é muito bonitinha, cara E você quiser pegar ela Eu vou fazer um Zedit nela Para mim, tá ligado? Porque eu vou fazer Uma textura Para o canal Mais certinho Tá ligado? Então, eu vou fazer Um Zedit nela Zedit nela, né? E tipo, vou colocar O cartão aqui do canal E pá Vou fazer esses bagulho aí Então, galera Eu quero mesmo Agradecer a todo mundo Que assistiu aqui E, cara Se vocês querem Essa textura Vai ser 70 likes E, mano Se você quiser mesmo Compartilha aí Para o seu amigo Falar, mano Dá like lá Para mim Eu quero essa textura, tá? Então Eu vou estar deixando O link aqui Em todas as lives Que eu vou fazer Para estar dando Uma ajuda para vocês Para que a gente Consegue bater 70 likes Bem rapidinho Aqui neste vídeo Para que você possa Estar ganhando Essa textura Aí Porque vai ajudar Bastante o seu FPS Porque eu vou fazer O teste de novo Vou pegar isso aqui Eu gosto, né? E olha, galera Olha o FPS, mano Nossa, doido Olha isso, parça Nossa, chegando 2.500 FPS Outra print Outra print, mano 2.500 FPS, galera Tipo Deu uma travada aqui De vez em quando É por causa que Tipo Eu estou com Tanta coisa aberta aqui Também Está renderizando o mapa O mapa, tipo É a primeira vez Que eu abro aqui Ele no Minecraft Tá ligado? Então Eu acho que é por causa disso Mas, cara Ela é muito boa, mano Quase nenhuma textura É tão boa como essa Tem os números aqui No inventário É default Tem uma espadinha Que é pequenininha Dá pra você tirar A QPVP da hora Tá ligado? Então, pra mim Essa é a melhor textura Eu estou usando ela Então, agora E se você quiser usar ela Já sabe Tem a meta aí Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aí Pra eu estar fortalecendo E também Pra estar adquirindo Essa textura, beleza? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Fica com Deus Que é a base de tudo Valeu, falou e tchau Fui!